Coisa da minha cabeça É um homem de banho falando contigo Ele tá te alocando na pele perigo Eu vivo com o sol e gotinha, ela é tá Tá chocando a coisa da sua cabeça Ôê, ôê, quem tem a barba no final me traiu Ôê, ôê, quem tem a barba no final me traiu Se eu tô na minha cabeça, eu tô no final me traiu Mas que eu me calçou no meu prate, não Ôê, na minha cabeça, eu tô no final me traiu Mas conflita sobre a claração Mas o senhor, ó, quem tem a barba no final me traiu Mas o senhor, ó, quem tem a barba no final me traiu Eu, na minha cabeça, eu tô no final me traiu Mas conflita sobre a claração O meu, na minha cabeça, eu tô no final me traiu Mas conflita sobre a claração Mas conflita sobre a claração